Música Sua língua Sua língua estiarente, espasmos, flutuantes Lua cheia, sol escaldante Sua língua, sua língua pelos para-raios do vício Sua língua, estiarente, espasmos, flutuantes Lua cheia, sol escaldante Sol escaldante Sua língua Sua língua, este atalho Coração nevrálgico Cisco no olho Sua língua É um planeta nos hospícios do sonho Sua língua Lua cheia Sol escaldante Sua língua Sua língua Sua língua é um planeta nos hospícios do sonho O abismo abraçando o tempo Este harem de espasmos flutuantes Lua cheia Sol escaldante Sua língua 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 Obrigado.